Ninguém falou nada não Olha o Simasao... Confisão ali! O que já fez? Muito diminuiu... vai bater... Quiro a Gaia, gol pra Sandrinho, Sandrinho tocou pra Leuzinho Dominando Leuzinho, bateu, vai bater, vai bater Preferiu tocar pra... Pra o Daio, Daio tocou pra... Não dominou Tá brincando muito o time de Aveira Lançamento pro Leuzinho, dominou Olha o Tadeu Olha o Tadeu, Ivan de Bahia Tocou pra Leuzinho, pisou, rodou Tocou pra Daio Olha o Lucão Tem o sarrafo né Lucão, quase Boa bola Ô Ivan Ô Lucão Na com os caras de perto lá Quem vai no ninho, quem tá no ninho Eu tô no Samuel É isso aí É isso aí É isso aí